Teu grande amor, águas que correm do trono Mais um ano de gravação e novas estratégias de Deus para Juazeiro do Norte. É muito especial para nós, dentro de tantos anos, Deus tem feito tantas coisas e de uma forma sobrenatural. Mais uma vez, Ele tem manifestado a glória dEle sobre essa terra. E muitas estratégias novas que nós não fizemos em outros lugares. O Senhor preparou uma casa onde nós podemos dividir em três pontos diferentes. Nós tivemos uma sala montada só de adoração, outra sala de leitura da Bíblia. Em sete dias, nós lemos toda a Bíblia. Foi sobrenatural. 24 horas de leitura bíblica, 24 horas de adoração e 24 horas com a sala de intercessão. Onde os guerreiros estavam ali guerreando as batalhas, buscando a direção de Deus sobrenatural. Nós tivemos também 12 horas de adoração. E foi sobrenatural. As igrejas se revezando, cada duas horas, era uma igreja, o corpo de Cristo se unindo e trazendo a glória de Deus para Juazeiro do Norte. Todos os dias, nós estávamos no parque. Dez dias que nós estamos na cidade. Todos os dias, três vezes ao dia, nós estávamos no parque, orando, clamando, abençoando. Toda a montagem, cada detalhe dessa gravação, nós colocamos diante do Senhor. Porque nós entendemos que sem Deus, nada podemos fazer. E a glória do Senhor de uma forma tão sobrenatural. A casa de oração, como nunca, foi uma experiência nova. Foi algo novo. O céu estava aberto. As pessoas chegavam nessa casa e diziam, Que diferença, as pessoas que conheciam a casa, pessoas que já moraram nessa casa, podem testemunhar da bênção de Deus a diferença do que Deus fez. Nós sabemos que o céu de Juazeiro está aberto. Porque quando tem povo que ora, que busca, que clama, Deus responde. E é isso que nós estamos vivendo. E vamos viver daqui para frente o Juazeiro do Norte. Porque a bênção do Senhor foi liberada sobre essa terra. E a bênção do Senhor foi liberada sobre essa terra.